Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é Game de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Onde estamos aqui galera falando sobre uma nova parceria Sim, uma nova parceria do canal do Tio Metralha Sim, estamos agora com a ONI Geek Shop Uma loja de produtos geek, nerd, né? Nossa mano, muitos produtos de qualidade Onde você vai encontrar o melhor preço Sim, preços, promoções, descontos e variedade de produto A loja, ela é situada no Brasil Onde você vai encontrar produtos de qualidade E com certeza os fornecedores com a melhor qualidade ainda Como assim? Eles não são fornecedores somente do Brasil São fornecedores do mundo todo Então, aonde você vai encontrar a exclusividade de produtos geek? Na ONI Geek Shop Aonde os fornecedores sendo de todo mundo Tem exclusividade Tem produtos exclusivos que somente a ONI Geek Shop tem Bom, e como que eles fizeram essa parceria, mano? Chegaram e ofereceram uma loja pra mim Tá divulgando pra vocês E eu não iria divulgar se eu não conhecesse Se eu não visse que os produtos eram bons E logo, logo, galera A gente vai tá falando sobre mais produtos Mas vamos lá Primeiramente temos aqui A loja, né? No caso não seria a loja Mas a página do Face Aonde você tem variedade de produto Aonde você vai ter promoções ativas Aonde eles vão tá fazendo vídeos de unbox Que isso também será novidade no canal do Tio Metralha Aqui também temos a página do Instagram, galera Lembrando que eles tão começando agora no Instagram, né? Faz pouco tempo que eles lançaram aí e tal Então o Instagram dele precisa da ajuda de vocês Pra eles estarem colocando aí mais produtos Bom, aqui no Instagram é onde a mágica acontece Como assim, Metralha? Aqui no Stories dele Vira e mexe Eles colocam as promoção relâmpago Promoção Boneco com 50% de desconto Boneco com 30% de desconto Bonecos assim Ah, só paga o frete Não sei como é que funciona isso Mas vai ter várias promoções aqui, galera Lembrando que vocês Só precisam tá clicando no link na descrição A página aqui Ela tem tudo Todos os produtos Categorias Se você quiser procurar por categorias Action Figures Que no caso seriam as... Vamos dizer assim Os bonecos aqui, né? Esse do Kratos aqui Eu achei muito bacana Vamos ver se alguém comprou aqui, galera Vamos dar um... Ah, clientes que já compraram, galera Tem muita gente que já comprou, né? Aqui, ó Tem tudo, galera Eu gostei da figura Tem a caixa aqui, ó Ali demonstrando Tudo perfeito E olha, galera Tem tudo aqui, ó Pessoas que já adquiriram o seu produto Já conquistaram a sua Action Figures E, mano Tem tudo Se caso vocês chegarem e falarem Ah, mas será que a confiança aqui, ó Temos os termos de serviço do site 100% seguro Você consegue comprar pelo mercado pago Sim, mercado pago E aí tem o botãozinho do WhatsApp aqui Caso você precisar de alguma dúvida e tal É só você adicionar o WhatsApp deles Pra tá conversando com eles a respeito de tudo Então, é isso daí, galera Bom E uma das coisas que eu queria falar pra você É continuar insistindo Os fornecedores dele é de todo o mundo, tá? Não é apenas situado no Brasil Apesar da loja ser no Brasil Mas eles conseguem exclusividade Com produtos fora do país Mas com a entrega muito rápida, sim Basicamente, é um dos sites mais rápidos que eu já vi E lembrando que logo logo teremos Um box aqui no canal Sim, vamos ter um box Eles já prometeram Tá mandando algum produto Pra gente tá fazendo um box E mostrar pra vocês que realmente A página é de confiança Então, todos os links vão estar na descrição E, bom, vamos lá A One Geek Ela tá disponibilizando pro canal Um código Sim, um código de 5% de desconto Seria um cupom No caso, não um código Mas sim um cupom Onde vocês vão estar colocando Metralha 5 Sim Eu vou deixar na descrição Pra vocês estarem utilizando E toda vez que vocês comprarem E adicionarem esse cupom de desconto Vocês terão 5% de desconto Na sua compra Compra Sim, mano Sem burocracia Sem churumela Sem nada Vocês vão estar fazendo E, mano Dizer o que dessa loja Dizer o que dessa loja Ela tem promoções ativas Todos os dias Toda semana Só que lembrando, galera Como eu digo pra vocês São por tempo limitado Não é assim Tipo assim, por exemplo Promoção que vale por muito tempo Tempo limitado Então, vocês têm que comprar E cada categoria que vocês escolherem aí Pra estar comprando Lembrando que é uma surpresa Diferente uma da outra Produtos de qualidade Onde você vai ter também Prete grátis pra todo o Brasil Ô louco, Metralha Sério? Prete grátis pra todo o Brasil? Sim Prete grátis pro Brasil Você só vai pagar sua compra Não vai ter nenhum tipo De cobrança a mais Ah, ô louco, Metralha Como é que eu faço? E se cobrar isso? Não É só o valor da sua compra E lembrando que você pode fazer Em 12 vezes No cartão de crédito Sem juros Sem burocracia Sem nenhum problema E lembrando, né, galera É uma loja feita Por geeks e nerds Não tem o que falar, né Os caras entendem do assunto Os caras sabem do que estão falando Então, lembrando Código de... Código não, né No caso, o cupom Vai estar na descrição Vocês vão estar clicando aí Vão estar fazendo a sua compra Usando o código, né Metralha 5 E fazer a sua compra, galera E lembrando Que essas promoções Com esse cupom do Tio Metralha São válidos Até dia 30 do 9 Ou até quando durar os estoques Do que vocês foram comprar Porque vocês viram, né Eu vou mostrar até aqui pra vocês Pra vocês verem Que o negócio aqui é brabo Vamos lá Deixa eu ver aqui Se eu acho aqui Vamos, vamos, vamos Cadê a blusa, 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 blusa Aqui, ó Vou aqui Opa E vamos ver aqui, ó Esgotado Resident Evil Eu sei que vocês estão loucos pra ver Mas aqui, ó Quando vocês for comprar Vocês vão comprar Tem o tamanho Tem o modelo Tem tudo, galera Tem aqui, ó PMG GG 4G 5G E tem de tudo, galera E tem várias variantes de modelos, né E você escolhe só O seu modelo que você quer comprar Efetua a compra E vai pagar apenas 219 Mas lembrando que essas roupas Não somente as roupas Mas os acessórios São difíceis de estar encontrando Em qualquer lugar do Brasil Você não vai encontrar em outro lugar Só na One Geek Shop Então Não deixem De acompanhar as atualizações Logo, logo Vamos estar trazendo um box pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo Tamo junto É nóis Valeu Na jogada do começo do vídeo Pra vocês E é Boa Tchau Tchau